Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje o Chega Mais Perto é especial com uma mensagem importante e atual para você e também para mim por isso, prepare o seu coração, pegue a sua bíblia, olho na tela e vamos ler João 6, verso 37 que diz Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim, de nenhum modo ou de modo nenhum, o lançarei fora Meu amigo e minha amiga, esse texto é extremamente poderoso o capítulo 6 de João é um capítulo extremamente profundo com uma série de mensagens e esse verso parece ser um resumo do capítulo 6 inteirinho bom, o texto fala, o que vem a mim, de nenhum modo o lançarei fora a gente pode linkar esse texto com Mateus 11, de 28 a 30 quando Jesus fala assim, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei Jesus está sempre dizendo, venha a mim, venha a mim, venha a mim agora, observe que esse chamado de Jesus ele tem, na verdade, um contraste com o pecado porque lá em Gênesis 2 e 3 você vê que quando Adão e Eva pecam eles se afastam de Deus eles fogem de Deus eles têm medo de Deus eles se escondem de Deus então o pecado faz a pessoa se esconder de Deus ter medo de Deus não ter coragem de ir até Deus inclusive, nós quando cometemos algum erro algum pecado, alguma falha a nossa tendência é justamente se afastar quantas são as pessoas que não querem mais ir à igreja não querem mais estudar a Bíblia não querem mais fazer oração porque estão envergonhadas por algum erro que cometeu então, isso ocorreu com Adão e Eva lá no jardim do Éden eles se esconderam, se afastaram porque o pecado deixou os dois numa nudez espiritual uma nudez de alma, a gente fala mas o que aconteceu? lá, lá diz a Bíblia que Deus ele foi atrás do homem Gênesis 3, 9 fala assim que perguntou o Senhor Adão, onde estás? e Deus então vai atrás do homem na verdade, Deus continua procurando o homem Deus continua buscando você e eu Deus continua tocando os nossos corações Deus continua operando em nossa vida através do Espírito Santo até hoje e vai continuar até o último instante em que a porta da graça estiver aberta mas nesse texto a palavra de Deus fala assim o que vem a mim esse vem a mim significa a pessoa que busca a Deus a pessoa que estuda a Bíblia a pessoa que ora a pessoa que canta louvores ao Senhor a pessoa que vai a Deus em busca de socorro Deus não abandona Deus não rejeita Deus não ignora entendeu? você não precisa pegar fila você não precisa marcar horário você não precisa ficar pensando assim será que ele vai me atender? será que não vai? será que ele vai me ouvir? será que não vai? será que Deus vai me criticar? me castigar? vai zombar de mim? porque eu cometi este erro? aquele erro? não Deus não faz isso Deus é amor Deus é misericordioso e Deus fala assim pode vir a mim os cansados oprimidos sobrecarregados eu vos aliviarei Deus está dizendo assim vem a mim ou seja você está com problema? vem a mim você está triste? vem a mim está doente? vem a mim perdeu a esperança? vem a mim não tem fé? vem a mim não tem forças? vem a mim qual é o seu problema? venha a Jesus e a Bíblia é muito clara que todos devemos ir a ele ricos e pobres homens e mulheres adultos, jovens, adolescentes e crianças todas as pessoas que forem a Deus através de Cristo serão bem-vindas serão aceitas mesmo que essa pessoa seja uma pessoa envolvida em alguma coisa muito errada muito estranha muito complexa muito grave ainda assim Deus fala assim vem a mim e quem vier a mim quem chegar até mim tenha certeza não será rejeitado não será abandonado diz o texto de maneira nenhuma o lançarei fora entenda uma coisa na Bíblia Sagrada existe o plano da salvação não existe o plano da rejeição não existe o plano da condenação não existe o plano do fogo o que existe na Bíblia é o plano da salvação ok? da salvação o fogo que a Bíblia menciona com enxofre diz o texto ele foi preparado para o diabo e para os seus anjos e não para o ser humano então o que Deus tem na sua palavra é o plano da salvação para você para mim e para todo ser humano então minha irmã e meu irmão eu pergunto qual é o seu problema o que você está vivendo agora quais são os seus dramas quais são as suas fraquezas onde está a nossa a nossa maior dificuldade a nossa maior necessidade você talvez que está me assistindo agora está passando por um momento difícil você não está conseguindo superar vencer passar por esta fase e as vezes a gente fica parado travado amarrado ou seja algemado e parece que a gente quer avançar e não consegue quer crescer e não consegue quer conquistar e não consegue você sente que alguma coisa te amarra te prende te segura te impede é ou não é? Jesus fala assim ó vem a mim vem a mim e se você vier a mim eu não vou te abandonar eu vou abençoar você como ele fez com o filho pródigo como ele fez com a ovelha perdida como ele faz com todo aquele que vai a ele entendeu? ah mas eu bebo pode ir a Jesus ah mas eu fumo pode ir a Jesus ah mas eu uso drogas pode ir a Jesus ah mas eu tem uma coisa que eu faço escondido que ninguém sabe pode ir a Jesus ah mas eu já fiz muitas coisas estranhas já matei alguém já assassinei alguém vai a Jesus ah mas eu sou um ladrão um sequestrador uma pessoa perigosa pode ir a Jesus ah mas eu já eu não mereço sabe eu já eu não tenho cara coragem de veja olha bem pra mim olha nos meus olhos Jesus ama você amém? Jesus tem um plano pra você amém? Jesus perdoa você Jesus te dá um novo coração Jesus te dá uma nova chance agora é a hora hoje é o dia esse é o momento não deixe pra depois não deixe pra amanhã venha abra o coração se joga nos pés de Cristo se ajoelha clama chora geme grita Deus vai te ouvir porque Deus ouve as orações quando eu falo grita existe aquele grito que até é silencioso não é um grito audível e às vezes pode ser audível também o que eu quero dizer é o seguinte é aquele clamor que sai do coração quando a pessoa está passando por um momento muito difícil então meu irmão e minha irmã não fica assim não não fica assim não levanta levanta desse sofá levanta dessa cadeira levanta dessa cama levanta levanta a cabeça olha pra frente olha pra cima Jesus tem um plano pra você abra o seu coração e faça uma experiência Deus vai surpreender você Deus vai curar você Deus vai restaurar você Deus vai fazer de você uma nova criatura diga amém diga amém amém louvado seja o nome do Senhor e se você crer se você quer ir a Jesus se você quer abrir o coração se você quer dar esse passo de fé então vamos fazer o seguinte eu vou orar por você agora ora por mim também claro mas eu vou orar por você agora e depois procure uma igreja adventista vá até lá procure os nossos pastores procure os anciãos procure as anciãs procura a liderança os irmãos a igreja adventista está de portas abertas para receber você está bem? e você vai ser uma pessoa acolhida e abençoada combinado? vamos orar ó pai querido louvado seja o teu nome por essa mensagem essa promessa esse convite esse milagre essa graça maravilhosa essa misericórdia incrível que vem do Senhor que é o próprio Senhor nesse momento meu Deus eu te suplico por esta mulher por este homem por este jovem por essa pessoa que está lutando que está tentando melhorar crescer conquistar vencer as batalhas e te servir ó pai abençoe a cada um de nós ajuda-nos a sermos vencedores é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém amém? glória a Deus nas alturas gostou do vídeo? então pegue esse vídeo e envia para os seus amigos para que mais pessoas sejam abençoadas também curta esse vídeo aqui agora dando o seu like e faça também os seus comentários por favor e ainda eu quero te fazer um pedido se você não se inscreveu em nosso canal por favor se inscreva quando você se inscreve você está me ajudando a pregar o evangelho e eu quero convidar você a fazer parte dessa pregação que nós fazemos pelas redes sociais tá bom? Deus te abençoe forte abraço a gente se vê no próximo vídeo com a graça de Deus amém a graça de Deus Obrigado.